Música Galera, o Revista Eita está de volta e agora a gente vai direto para Balneário Camboriú Porque por lá uma escola contou com uma feira de conhecimento incrível que a gente mostra agora Aqui a agorizada usou a criatividade para somar Colocou a mão na massa e mostrou como se reutiliza os materiais que iriam para o lixo Quão grande é o universo e fizeram até um cinema improvisado Tinha experimentos naturais e muito conhecimento envolvido em tudo isso Olha só a Maria Eduarda de 10 anos Ela chamou a atenção dessa turma de alunos e mães de estudantes Você já sabia como fazer, por exemplo? Não, eu já sabia que existia esse processo, esse método Mas não sabia mais como fazer, mas eu sabia que existia, sabe? A gente sempre tem que participar, né? É um incentivo a mais para eles também O assunto que a pequena Maria está explicando é sobre a compostagem e os benefícios dessa prática na saúde das pessoas Você vai precisar de três baldes comuns, terra, minhoca e restos de comida, pode ser adubo orgânico Você faz furos na tampa desses baldes e coloca água diariamente No terceiro balde você não coloca nada, no primeiro você coloca resto de comida, terra e minhoca E no segundo você coloca terra e minhoca Você rega diariamente e essa água vai cair, vai ficar junto com as minhocas por algum tempo E vai produzir um líquido chamado churume Que ele é muito rico em nutrientes e ele serve para deixar o solo mais fértil E olha, tudo isso ela aprendeu em sala de aula Desenvolveu de maneira didática toda essa exposição para mostrar aos alunos e pais Na mostra de conhecimento da escola estadual João Goulart de Balneário Camboriú 700 alunos se envolveram nesse projeto O resultado foram feiras de trabalhos, das profissões e diversas apresentações É muito importante o aluno saber que ele tem uma escola onde ele pode estar expondo seus trabalhos Apresentando seus trabalhos, ao mesmo tempo participando de palestras Uma escola que se identifique com o aluno Os próprios estudantes criaram uma maneira de intercâmbio diferente para os outros colegas É possível aqui conhecer a Coreia do Sul que fica na Ásia E tem uma taxa de analfabetismo de 0,3% E a poucos passos conhecer outro país como por exemplo o Canadá que fica na América do Norte Tudo isso no espaço escolar E na hora de atrair os alunos mais velhos a escola resolveu trazer para a sala de aula Duas paixões, a arte visual e o skate A gente busca apresentar para os alunos que já praticam o skate Mas com eles vem muitas pessoas que tem interesse, acompanham, são simpatizantes do esporte Que vem crescendo muito também na cidade Parabéns, vários trabalhos incríveis E é sempre legal botar o conhecimento em prática dessa forma, né? O Revista Itz vai ficando por aqui, mas você já sabe Tudo o que acontece aí na sua escola, manda pra gente que a gente vai mostrar por aqui Um beijo e lembre-se sempre Revista Itz é na escola que a gente acontece Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto